Bem pessoal, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui na loja Telex, Telex, da rua Silva Pinto. Você tem três endereços, a Silva Pinto, Clodomiro, Amazonas e lá na Moca, você tá vendo os endereços aí no vídeo agora, tá bom? E o negócio é o seguinte, vem cá, tem gente comprando aqui, como é que você chama? É Mauro. Mauro? É. Primeira vez que você viu o programa? Primeira vez, ontem à noite. Então é o seguinte, amanhã, hoje é sábado, é um sábado antes, um sábado passado, tá? O pessoal veio aqui comprar, vem pra cá fora do vento, que senão estoura tudo o microfone aqui. Tá comprando? Tô, tô. Tá barato mesmo? Tá barato mesmo. Então fala, avisa a turma pra vir pra cá pelo seguinte, porque a partir de amanhã, até o Natal, a Telex, Telex, vai simplesmente detonar todo o estoque dela pra você. Aberta domingo até o Natal. É, pode vir que tá barato mesmo. Dá o teu nome. Mauro. Mauro. Isso. Tá barato mesmo. Tá. Deixa eu ver alguém que tá comprando aqui, vem cá, você tá comprando aí. Você já comprou? A gente tá comprando agora. Como é seu nome? Jairo. Jairo. Tá barato mesmo? Tá super barato aqui. Super, super? Super, super barato mesmo. Não vale a pena vir aqui. Veio com a criança e tudo? Veio com a família inteira. Como é que ela chama? Beatrice. Bia. Vai virar Bia, né? Vai. Já virou. É isso aí, gente. Telex, Telex, tá aí os três endereços pra você ver. Dá uma olhadinha aqui, vamos ver o que a senhora tá comprando aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. E a senhora tá comprando o quê? Tô vendo camisas. Camisa, tá barato? Tá bom, ótimo. É verdade? Então avisa a turma aqui, olha aqui pra cá, fala, vem. Vem, pode vir comprar que tá barato. Mesmo? Mesmo. Fala que é verdade, dá teu nome completo. Edi Aydar Pernassi. Então tá aí, dona Edi fazendo compras aqui na Telex, Telex. Os três endereços aí no vídeo pra você ver, pra você ir anotando devagarzinho, hein? Tá a maior zona aqui na loja. Vem cá. Você também tá comprando? Tá comprando? Ou tá vendendo? Tá comprando. Como é que você chama? Maria e Zilda. Maria e Zilda. Fala pra mim, tá barato mesmo ou tá mais ou menos? Não, tá bom. Tá muito bom. Pode vir. Então ó, seguinte, hoje, sábado passado, tá bom. A partir de amanhã, domingo, tá bem melhor que ele vai abaixar mais ainda. Se você quiser esperar até domingo. É, espera que ele vai abaixar mais. Mas já tá barato, não tá? Já tá, tá ótimo. Então tá aí, pessoal. Telex, Telex, três endereços pra você. Silva Pinto, Clodomir Amazonas e... Qual que é o outro endereço na Moca? Ah, eu não sei. Não sabe. Vamos ver o outro endereço na Moca, quem sabe. Bom, seguinte, tá escrito aí na sua televisão. Eu não lembro de cor, tá? Tchau pra vocês.